Reinamos no passado, voltamos pra balar E no anjo risca a faca, a maior de maricá Reinamos no passado, voltamos pra balar E no anjo risca a faca, a maior de maricá Olá, 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 olê E no anjo risca a faca, tá passando por aí Olá, 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 churu, sempre abalou Nosso bonde é guerreiro e não haverá rio Olá, 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 olê E no anjo risca a faca, tá passando por aí Olá, 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 churu, sempre abalou Nosso bonde é guerreiro e não haverá rio Há muito tempo, meu amigo, aqui não tinha união A massa se falava, mas cabeira, meu irmão Pois o tempo foi passando, começamos a pensar Mas por que em vez da briga não podemos se ajuntar Daí, então meu amigo formou um grande mulão Na direita e noa, na esquerda o riscão Caminhando lado a lado só pensando no amor Se você é sangue bom, se justiça tranquilo Pode ver zoar no bonde lutando com firmeza Provando pra quem critica que o funk é uma beleza Somos muito criticado por toda a população Se tu anda arrumado ou é chamado de ladrão Vou te mandar uma real, não deixa o tempo apagar Pois apesar de ser funkeiros nós podemos trabalhar Olá, 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 olê E nós o risco a faca tá passando por aí Olá, 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 turu O sempre abalou o nosso bonde e a guerreira E nós a beira rio, vamos zoar a noite inteira Cantar em uma só voz Pois o baile funk é nosso Isso às vezes é o que te dói Eu parei de palhaçada, deixa a lança curtir Todo mundo nessa vida tem direitos de sair E você que só critica, para um pouco pra pensar Já conheci muito o rock que hoje no funk está Então por isso que eu te penso pra parar pra pensar O seu filho sai de casa, tu não sabe onde ele está Pode estar em uma festa ou no pagode então Mas de tanto criticar, pode virar um ladrão Olá, 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 olê E nós o risco a faca tá passando por aí Olá, 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 turu O sempre abalou o nosso bonde e a guerreira E nós a beira rio Olá, 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 olê E nós o risco a faca tá passando por aí Olá, 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 turu O sempre abalou o nosso bonde e a guerreira E nós a beira rio Nosso bonde é guerreiro e na beira Rio Nosso bonde é guerreiro e na beira Rio